Fala pessoal, kit novo na área, os livros do Rick Jordan, nosso clássico Heróis do Olimpo, a continuação lá do Percy Jackson e os Olimpanos. São cinco livros, O Era Perdido, Filho de Netuno, Marca de Atena, Casa de Hades e O Sangue do Olimpo. E aí pessoal, estão esperando o que para adquirir comigo essa saga aí? Que maravilha, está tudo plastificado, original, novíssimo, tá gente? Tamo junto, forte abraço!